Outro dia eu encontrei Perguntei por que você na igreja está ausente O teu rosto está triste, está diferente E o teu modo de agir já não é o mesmo Então você me falou de Deus estou distante Já não sinto mais o que eu sentia Antes eu estou sozinho nesta caminhada Amigo eu te falo agora, volte pra Jesus Levante a cabeça e tome a tua cruz Cristo não te abandona em momento algum Amigo eu te falo agora, volte pra Jesus Levante a cabeça e tome a tua cruz Cristo não te abandona em momento algum Volte, volte agora pra Jesus Ele é a tua luz Ele quer te só correr Venha, Cristo te estende a mão Ele te dá o perdão E nova vida vais viver Amigo eu te falo agora, volte pra Jesus Amigo eu te falo agora, volte pra Jesus Nem momento algum Volte, volte agora pra Jesus Volte agora pra Jesus Ele é a tua luz Ele quer te só correr Ele quer te socorrer Venha, Cristo te estende a mão Ele te dá o perdão E nova vida vai viver Vai viver Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ah, que bom seria Que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama E que Ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria Se todos pudessem Se todos pudessem dizer assim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ah, que bom seria Se naquele dia Se naquele dia em que Jesus voltar Pudesse ver todos remidos Num só sentido Num só sentido Em uma só fé E na presença de Deus Todos felizes Todos felizes Dizendo assim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ah, como eu queria Olhar para o céu E poder contemplar Jesus de braços abertos Coberto de glória Vindo nos buscar E o povo de Deus E o povo de Deus esperando Com os olhos em lágrimas Dizendo assim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto